Bom, estou aqui com o Gabriel, jogador sub-14 da equipe do time Aru, que hoje acabou perdendo contra o Império aqui pela Supercopa MV Esporte de Futsal. Fala aí um pouquinho pra gente sobre essa partida e o que você acha que faltou para o time sair daqui com o resultado melhor. Bom, a gente começou desligado no jogo, não conseguimos achar o passe, os caras aproveitaram e fizeram o gol. E aí eu roli bobo nosso, os caras conseguiram fazer os gols e conseguiram um bom resultado, eles mereceram. Mas vamos para a próxima e vamos em busca da vitória. Você acha que para o próximo jogo o time tem que ter um pouquinho mais de atenção, principalmente na marcação? É, tem que ter atenção em tudo, né? Finalizar melhor, marcar melhor, tem que fazer tudo melhor. Mas estou confiante para a próxima partida. Bom, antes de então, passo a sorte para você e para a sua equipe nas próximas partidas. Obrigado.